Vamos lá então meus amigos, estamos de volta aí mais uma vez, o negócio é o seguinte, queria agradecer mais uma vez aí, muito obrigado ao pessoal que está chegando no canal, está sempre aí comentando aqui nos vídeos, estão deixando a sua opinião, que é muito importante, tá? Sempre com respeito a gente já sabe como é que funciona, né? Então vamos logo falar desse assunto aí que rolou ontem, sobre o Danilo, cara, eu achei que esse assunto aí da venda do Danilo já tinha se estirpado, o Danilo já foi vendido, já era, mas voltou a rolar esse assunto, esse burburinho nas redes sociais ontem, inclusive muita gente mandou mensagem aqui, principalmente no canal, lá também na página, em outras redes sociais também que a gente mantém aí na internet, falando, Alex, você não vai falar sobre essa história aí da venda do Danilo? Aí eu vou vir aqui e vou dar minha opinião para vocês e vou falar também o que eu acho. Obviamente, o torcedor palmeirense pode concordar? Pode concordar. O torcedor pode discordar? Pode discordar. A gente está aqui para debater ideias, a gente está aqui para colocar o ponto ali na mesa e discutir, tá? Então é uma mesa aqui que a gente debate de ambos os lados, tá bom? Então vamos falar sobre esse assunto que é o seguinte, para quem não sabe, saiu essa notícia do Vene Casagrande, jornalista e repórter, Vene Casagrande, falando o seguinte, sobre a venda do Danilo, o Danilo aí, para quem não sabe, foi vendido para o Northam Forest, o mesmo time que está o Scarpa lá na Inglaterra, por 110 milhões de reais, cerca aí de 20 milhões de euros. A minha opinião sobre essa venda foi o seguinte, foi uma boa venda, em questões de valores aí, num completo. Para mim, 110 milhões foi uma boa grana, tá? Porém, o que deu uma revoltada nos torcedores aí do Palmeiras, a maioria, tá? Acho que 99,9, pelos vídeos que eu postei na rede social, falando sobre o assunto, em todas as redes sociais, se tem um ou dois palmeirenses aí concordando com a diretoria no negócio aí que foi feito, é muito, é muito, é só vocês irem lá e olhar, tá? Mas o que que acontece? O Palmeiras aí meio que fez um carnê, os torcedores, os próprios torcedores palmeirenses estavam tirando sarro desse negócio, que é parecido com aquele história de carnê da Casas Bahia aí, na vinda do Danilo, parcelando até 2025, até, sei lá, meio final de 2025, tipo, três anos para fazer o pagamento um time da Europa. Outros torcedores falaram o seguinte, ó, não, isso aí é normal, isso aí acontece mesmo, os times da Europa fazem muito isso, tudo bem, eu até entendo, até concordo com esse tipo de colocação, mas assim, vamos partir por um princípio. O Palmeiras, pelo que vem dizendo aí, não tinha efetuado o pagamento do Piqueires, junto lá ao time do Uruguai que ele veio, por conta de fluxo de caixa, fluxo de caixa. Se você está com problemas de fluxo de caixa e você aceita apenas dois milhões à vista por um jogador que é titularíssimo do Brasil, do Palmeiras, que é bicampeão da Libertadores, campeão duas vezes, campeão aí da Copa do Brasil, recopa, campeão aí, tirando o campeonato paulista, tirando, sem falar disso aí também. Então, assim, não entra muito na minha cabeça, cara, não entra muito na minha cabeça. Se fosse um jogador ralé, um jogador que está vindo aí, sei lá, um jogador, sei lá, Joãozinho das Covas, tudo bem, tudo bem, entendeu? Mas é o Danilo, cara, titularíssimo do Palmeiras. Você só recebe dois milhões à vista? Dois milhões, para quem não sabe, não dá nem para pagar a folha salarial mensal do Palmeiras, que é mais do que isso. Vocês entenderam? Então, eu acho que essa é a maior revolta do torcedor palmeirense. Não foi pela parcela em si, que até é comum acontecer isso aí, os clubes aí pagarem parcelados. Porém, o que deixou mais pé da vida foi esses dois milhões serem pagos à vista para um jogador titular, um jogador multicampeão aí? Então, assim, fica esse questionamento, né? Uns torcedores vão achar que é normal, outros não, vai ficar por aí. Aí outros falaram assim, ah, não, mas foi assim com o Piqueires também. O Palmeiras fez esse mesmo negócio aí com o Piqueires, pagou picado e está pagando até hoje. Cara, mas deixa eu colocar um ponto aqui em relação ao Piqueires também. O Piqueires, ele veio já bicampeão da Libertadores para o Palmeiras? O Piqueires, ele veio campeão brasileiro para o Palmeiras? O Piqueires, ele, sei lá, veio campeão paulista, veio campeão dos torneios aí que o Danilo venceu pelo Palmeiras? Não veio, cara. Então, acho que, porra, dá para dar aquela balanceada. Eu acho que se a diretoria do Palmeiras fosse um pouquinho competente, teria pelo menos pedido aí cerca de 5 milhões à vista. O que é 5 milhões à vista para o Nottingham Force, um time lá que está, porra, está remontando o elenco e tudo, já levou escarpa? O que é 5 milhões para esses caras? É nada, irmão, é nada. Aí tem outro ponto também que um torcedor colocou lá na rede social e eu achei meio coerente falar aqui, que é a questão que eles podem ser pegos no fair play financeiro. Nottingham Force pode ser pego no fair play financeiro. Aí eu vou responder assim para você. Cara, eu não estou nem aí para o Nottingham Force. Eu não estou nem aí. Eu não quero saber do Nottingham Force. Eu quero saber do Palmeiras. Eu quero que pelo menos esse dinheiro à vista cubra o fluxo de caixa e pelo menos que pague o piqueires com esse dinheiro. Eu quero que esse dinheiro venha pelo menos uma parte dele à vista e pague uma parte da folha salarial. Eu não estou nem aí para o Nottingham Force. Que isso exploda. Eu acho que o Palmeiras não deveria pensar nos caras lá. Eu acho que o Palmeiras tem que pensar no Palmeiras. Tem que pensar em pagar aí as suas pendências. Então assim, muitos torcedores, até os próprios palmeirenses aí, tirando um barato em relação a isso. E a minha opinião é essa, cara. Eu acho aí que 2 milhões à vista para um jogador como o Danilo é muito pouco. Muito pouco. Mas é claro, aqui vai ficar aberto aí para a gente discutir e para colocar as opiniões. Tá bom? Então deixa a sua opinião aqui no canal. É muito importante. Inclusive, hoje tem estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista, hein? Palmeiras e São Bento no Allianz Park. Depois do jogo, já vem aqui no canal que a gente vai estar comentando tudo sobre o pós-jogo aqui. E espero com uma vitória do Verdão aí para melhorar o nosso sábado, para deixar o nosso sábado um pouquinho melhor, né? Porque sempre quando tem vitória do Palmeiras, a gente fica um pouquinho melhor aí. Sempre anima a nossa noite e o nosso dia. Tá bom? Tamo junto, meus amigos. Mais uma vez, é nóis. Sempre deixa a opinião aqui embaixo, deixa o like que é muito importante e se inscreva no canal. Tamo junto, é nóis. E avante palestra!